A gente tava lembrando ontem de uns rages onde a gente tava jogando Aí a gente lembrou daquele rage do Jerry que a gente tava jogando Fortnite Tava só ele vivo, a gente tinha morrido, ele começou a construir, construir, construir Caiu, morreu Pô, isso daí não tem como esquecer Isso daí é épico É a melhor da vida, mano Essa é épica, meu filho E ele ficou muito puto com a gente, tem a quem tá zoando ele Ele nem fica muito, né? Imagina Mão vacilão Ó, vou avisar que já era ruim antigamente Agora tá pior Agora tá pior Sem novidade, né, Hiro? Você fala novidade, já era ruim Agora o ping ainda continua pior e... Estou lascado O ping ainda é assim aí, ô? É Sem novidade, né? O ping aqui é 280 Só pistolada na boca 280 que é o ping? É Eita Sai, Kubo! Vagabundo Ladrão Me dá uma bala de bazuca então, vai, ô, japonês Ou sei que não tem arma Você usa robô, Vini? Eu não Usa qualquer coisa na real, mano, vai tipo Os caras choram pra esse robô aí Eu não achei nem metade que os caras choram no Twitter, mano Só no Twitter? Nossa, os caras choram demais É, no Twitter é... Embaçado mesmo Ah, mas com razão, mano Mentiroso Duas partidas a gente teve aqui A gente perdeu É uma bosta de robô, mano Ah, mano, robô é pesado Mas não é também de que os caras choram não, véi É sim, pô Calma aí, Jó, tô chegando aí Matou? Matou? Ah, agora que É, agora que eu cheguei, Lúcia Todo mundo chegou no mundo Cheguei pra matar geral Pô, cheguei pra ajudar o cara Os caras tão vindo pra cá Torben, tá na porrada Eu não vou arregar pra tu não, hein Naquela casa do Me aqui? Tá na casa azul, ali Ah, tô bem Dei 33 também Dei 33 nos dois Calma, Jó Ai Au Tem outro lá naquela casa lá, ó Toma cuidado Tá debaixo de lá, ó Tá debaixo de lá, ó Tá debaixo de lá, ó Cuidado, ai meu Deus Ui, derrubei um trouxa Uhuu Tô sem material, merda Tô de boa aqui Que merda, cara Ai, eu vou morrer Voo Não morri, tá de boa Tem um cara debaixo de lá longe, Didi Tem que cuidar Aham, dei bala ali Boa Obrigado Thank very much Mas não acabou não, né? Não, acabou, acabou, acabou Eu deitei um, matei o outro E alguém finalizou o último aí Alaw Que maravilha Por favor É, um peruzinho Ah, tá todo mundo morre Não, tá todo mundo morre Não, tá todo mundo morre Não, o outro vai morrer Não, só reviver depois, pô Ah, vai ter o card, pô Tem o card agora Tá melhor deixar todo mundo morrer, pô E aí todo mundo vota com 100 de vida. É, bora no tiar, bora no chai. Boa lutear, pô. Eu não quero saber de levantar alguém, quero eu lutear. Cadei tudo. Caraca, o bolute do maluco. O maluco vai levantar e não vai ter ruim nenhum, mano. Desgraçado. Agora não vai ter mesmo, filho. Calma, pega o do Hiro, pega o do Hiro. Pega o do Hiro. Tem muito tempo, cara. Calma, deve pegar. Não, mas então aí, vai pegar e vai hilar eu. Ah, entendi, entendi, entendi. Cancelei aqui. Pega aí o dele, Vini. Alguém tá luteando aqui primeiro. Depois ele pensa nos outros. Cala a boca, Lígio. Ué, mano, eu tô ajudando o time, pô. Ainda bem. Até um outro dia. É bom que dá tempo pra me comer aqui. Ai, desgraça. Pô, foi uma bonita aqui. O cara ali com essa galadeira bosta, mano. Ué, mano, como é que tem o jogo desmutado? Opa, e agora, galera? Agora desmutou, né? Ai, ai. Tem fogueira aqui, mano? Deixa... Ô, Jota, toma aqui, mano. Aqui, ó. Jota, Jota. Ah, vai. Aí, Peru. Tem uma arma aqui pra tu. Dropa essa merda aí. Tô sem vida, cara. Tem uma arma azul ali no chão, ó. Tem uma arma azul no chão ali, ó. Uau. Ó, tem uma... Eu matei esse cara com essa arma, tá? O mongoloide. Ó, tem uma AK azul aqui, ó. É uma bonita. Dei um... Ih, meu bicho vindo. Puta merda. Ô, falou. Eu vou caminhar um mid pistola mesmo pra lá. Tinha uma batadura. Bala de... Bala de... AR. Você tem ninguém aí, tá? Tem, tem, tem. Tem muita não, mas eu posso dar muito. Ó, tem uma SMG verde aqui, ó. Eu tinha visto a atadura por aqui, mano. Alguém catou a atadura? Não. Não, mas eu peguei numa onde, pô. A outra não. Ó, tem outra AR aqui, ó. Ah, lá não tá longe não, pô. Ok, a outra AR aí. Vou bater aqui em torres que eu tô sem 12 ainda. Ah, mas tinha 12 lá, pô. Aquela porcaria lá de tambor. Caraca, que aconteceu aqui, velho. Não sabe isso não. Essa cidade agora não constrói se você entrar dentro dela. Não posso construir, hein? Ah. Ah, é? É. Cuidado. Boas vindas. Não, eu adoro essa cidade, cara, porque eu não sei construir mesmo, então pra mim é uma maravilha. É ruim quando você encontra alguém do nada na frente, né? Ah, tipo... Ah, tem nego, tem nego. 195. Não dá pra quebrar, dá pra fazer nada, gente. Dá, não dá não. Ah, tem cara aqui mesmo. Tô vendo aqui, tá perto já. Derrubou bem um. Derrubou. Caralho, maluco. É brabo. Acabou? Que isso. Nossa, muito forte. Tem mais aí, ó. Do lado. Porra, nem escutei esse cara. Qual é, Jota? O cara me deu 200. Pera aí, Jota. Já te ajudei, viu? Ó, o gajo tá fechando, hein? Tá longe de novo, hein? Ah, tem dois jump aqui. Tem dois jump aqui. Igual que vi. Aqui dentro não dá pra botar jump não, só... Isso também, né? Tudo bem. Tem bala de... Mas não, vou me adiantar aqui, vou me adiantar no rolê. Adiantar no popote aí, ó. Ah. Vai botar o jump ali fora? É isso? É melhor, né? É não. Tem que ser, né? Não dá pra fazer aqui. Tem que ser, não. Ah, não. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Bora, bora, bora. Morri. Deixa a banda pra mim. Ah, perdão, cara. Peraí que eu sou uma pessoa muito merda. Ah, não, precisa não, precisa não, precisa não. Toma rápido que assim. Bora, galera, bora. Como assim o shopping vai virar amanhã, Cintia? Como assim? Por quê? O que eu vou montar com o shopping? Ah, amanhã tem atualização, né? Achei que ia ser hoje. Ah, tá muito quente, velho. Você tá maluco. Quente, quente, quente. Porque eu sou quente, muito quente. É, realmente. Caralho, tem 15 malucos só, velho. Ô, vamos no drop ali? Que isso, velho? Você tá gigante. Como é que só tem 15 pessoas? Eu sei lá, porra. Ai, tem bem um shieldinho aqui, mano. Tem um shieldão aqui, mano. Nossa, pega esse aqui, ó. Que eu tô com ping, aí... Pior que tem seis de granadinha aqui, mano. Beleza. Tem shieldão aqui, galera, quem quiser ir. Vai, galera, aqui, shieldão hero. Toma aqui, ó. E tem seis de granada aqui, ó. Seis de granada aqui, ó. Bora comer os caras, bora comer os caras. Vem comer, vem comer. Tô com fome. Tô cagado de fome. Os caras tão tentando aqui, ó. Vamos pegar uma... Isso. Pô, essa granadinha agora seria God jogar ali neles. Fernanda falou aqui, se a gente ganhar, ele divulga a minha... Chega ali? Chega, velho. Tem 23 no Magu. Se bem que tá longe... A gente não tá safe não, hein? Ó, 40 no chute de lado, maluco. Bora, bora, bora. Cadê o jump? Quem tem jump? Eu, eu, eu. Mete o jump aí. Cadê tu? Onde você jumpou, velho? Ah, você botou o jump lá embaixo, velho! Tá boa, Master! Nossa! Beleza, mano! Tá junto, hein, com a equipe, pô! Caralho! Vai pra você mesmo! Vou pegar o robô só pra... Pô, trolou demais, velho! Dá aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Vou foguar! Haha, matei! Bora! Alô, cola, alô! Matei também, ó! Caraca, muita telão, velho! Nem tô vendo mais o cara, mano! Tô sem... Tô sem bala! Bala do quê? De tudo! Porra! Tem um AR aqui, velho! Cadê os caras, mano? Tá lá, ó! Tá ali, ó! Shield é aqui em cima, mano! Ó, um robô aqui embaixo, robô aqui embaixo! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Cadê, 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 cadê? Ali, ó! Cadê, cadê, cadê! Aqui embaixo, porra! Aqui, ó! 120! 120, irmão! 120, irmão! Nossa! Tem dois! Tem dois! Moio! o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso matei outro a robô foi meio kill aqui mano sai do robô sem querer mano o time é isso ai meu deus eu to sem bala até agora tem outro robô lá embaixo da galera eu to robô lá aonde ali ó eu não sei marcar aquela parada que vocês fazem não mano ah aqui atrás pô aqui atrás digi chega mais chega mais chega mais aqui ó como man atrás de você aqui ó aqui ó ah valeu não vou conseguir subir essa merda ai não é só clicar no scroll só clicar no scroll dá pra marcar é mas o meu ai caraca são os dois últimos mano que isso mano não da pra ver o cara ele ta lá em cima mano ele ta fechando atira meu deus do céu ele não mete a cara velho ele é desgraçado toma errei eu vou te levantar ai acho que eu consigo subir aqui mano pera ai ele ta focado no moleque vamo vamo bato fica Ah, moleque, cê é louco, brabo do game, jogamos demais, aí Didi, o que que eu falei pra tu, você ia ficar uma hora, eu ia entrar, ia fazer o que? Fala tu, Didi, que eu mandei lá pra tu. Ah, mas aqui é o melhor squad do mundo, meu mano. Ah, pelo amor de Deus. World Cup, World Cup, ouvi, ouvi, World Cup. 3 milhões de dólares, é isso mesmo? Que, 3 milhões de dólares, pra jogar joguinho? Peasy, peasy.